Agora, de volta do nosso comercial, vamos conversar então um pouquinho com a Letícia. A respeito, nós vamos falar sobre várias situações, vários assuntos, mas a pandemia e o mercado imobiliário, como que está? Porque a pandemia já fez aniversário, já fez aniversário. Como que está tudo, o mercado imobiliário? De que forma que ela está vendo tudo isso? Ela como correspondente da Caixa. Boa noite, Lê. Tudo bem? Boa noite. Vou te chamar de Lê. Tudo bem, pode chamar. Com certeza, eu te chamo sim. Com certeza. Obrigada, viu, pela oportunidade de estar no seu programa. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom trazer as mulheres no programa para poder falar de negócios. Aí mostra o quanto que as mulheres estão em ascensão, né? Estão a todo vapor no mercado. E daí? Mercado imobiliário e pandemia, Lê. Como está tudo isso? Difícil ou não difícil? Não, hoje não. Não? Na verdade, assim, apesar da pandemia já estar fazendo aniversário, conforme você falou. Já fez, né? No início, muitas pessoas estavam, assim, com medo, receio, muito desemprego. Bem temerosas, né? Bem. E assim, não sabiam o que fazer, com receio de dar um passo no financiamento, assumir uma parcela. Mas depois isso veio a favor, né? Essa questão das pessoas estarem ficando mais em casa, tendência de home office também. Então, tudo isso veio para as pessoas refletirem, né? Como é bom ficar em casa. Então, eu quero um espaço melhor na minha casa. Eu quero ter um espaço melhor ou para trabalhar, para ficar com a família. Então, muitas pessoas têm procurado melhorar a sua moradia. E isso a gente consegue proporcionar através do financiamento habitacional. Isso é verdade. Agora, com a pandemia, mesmo que as pessoas tenham a sua reserva, que tenham dinheiro, às vezes, para construir, né? A sua casa ou coisa parecida. O que que acontece? Era o medo das pessoas entrar no financiamento ou começar a gastar as suas reservas. E não saber o que ia acontecer no dia de amanhã. Então, eu acho que é um... Acho que foi um freio ali, né? Foi. Mas, assim, o que acontece? De qualquer forma, as pessoas têm que morar, né? Tem. Como moradia é um princípio básico... Todo mundo sonha com a sua casa própria. Todo mundo quer um princípio básico. Então, assim, morar tem que morar. Ou seja, pagando o aluguel. Pagando o aluguel, você tem esse risco? Também tem. Você tem esse risco do proprietário subir aluguel, de pedir a casa no mês seguinte, você ter que ir para outro local. Então, assim, pensando nisso, então, por que não? Se muitas vezes você pode estar substituindo a parcela do aluguel pela parcela do seu financiamento, né? Então, por isso que vale a pena o mercado da construção civil, mesmo na pandemia, estar bem aquecido, tá? No geral, e na nossa cidade também, é um mercado bem aquecido, que gera muitos empregos, os bancos também estão colaborando, a questão de taxas de juros e condições reduzidas, condições especiais. Então, tudo isso, de certa forma, deixa as pessoas com menos receio e mais vontade de ter a casa própria. Quem já tem a casa própria, não é só para quem, o primeiro imóvel, quem já tem a casa própria, às vezes quer melhorar. A Caixa também tem a modalidade de reforma e ampliação. Tem essa possibilidade também. Quem tem uma casa pequena pode estar melhorando o seu imóvel. Quem não tem, pode ter a primeira. Quem já tem a primeira, pode estar investindo em outros imóveis, porque o mercado está aquecido, sim. Então, tem várias possibilidades. É, porque a gente vê agora, parece que o pessoal está construindo mais, está investindo mais em empresa, em casa. E para construir também ficou mais caro, ou não? Na verdade, assim, o mercado imobiliário continua aquecido. É um bom momento, sim, para investir em imóveis. Subiu a questão do material, subiu o acabamento, mas tudo subiu. Tudo subiu. Na verdade, em todas as áreas. Mas, assim, como moradia, ela acaba sendo algo procurado, algo básico, né? Básico do ser humano, que é o direito à moradia ou a melhorar o seu imóvel. Então, assim, continua sendo bem visado no nosso município, em outros municípios. No Brasil, em geral, o mercado está bem aquecido mesmo. Então, é um bom momento para investir em imóveis, sim. Vamos falar um pouquinho o que mudou da Minha Casa Minha Vida? Que não é mais a Minha Casa Minha Vida. Agora é a Casa Verde Amarela. Isso mesmo. Na verdade, o programa, ele foi remodelado. Então, muita gente já se habituou com esse nome novo, mas tem gente que ainda não sabe. Então, para quem não sabe, o programa Casa Verde Amarela, que a gente fala hoje, é o antigo Minha Casa Minha Vida, que é um programa do governo. Tem subsídio, tem taxas de juros reduzidas. Então, continua o programa. Ele só foi remodelado, mudou de nome. Só teve melhorias, na verdade. Continua com subsídio para algumas faixas de renda. Diminuiu ainda a taxa de juros. Então, tudo isso para incentivar a moradia. Então, o programa Casa Verde Amarela é um programa do governo federal que incentiva a questão da moradia própria. Quem que não sonha com a sua casa? Com certeza. Agora, a caixa, ela financia 100% ou 80%? Não, a cota de financiamento, ela é 80%. Tem possibilidade de chegar até o 100%, sim. E o que precisa para chegar a 100%? Então, depende do perfil do cliente. Depende da renda, porque cada renda é um valor que é liberado. Cada renda é uma taxa de juros, um valor de parcela. Mas vamos supor, tem subsídio do governo. Para imóveis, dentro do programa Casa Verde Amarela, tem o subsídio. Aí, se você me perguntar quanto é o subsídio, ele é calculado pela renda. Ele vai até 18.960 para a nossa região aqui. Então, assim, ele é calculado pela renda. Então, se a pessoa tiver um bom saldo em valor de FGTS, aí, somando o subsídio mais o FGTS, pode ser que totalize o 100% dessa forma. E também tem uma outra forma. Se a pessoa já tem um terreno, vamos supor, tem a possibilidade da pessoa que já tem um terreno, tem uma modalidade que se chama construção em terreno próprio. Daí, todo recurso que ela conseguir vai destinado à construção. Então, dessa forma, ela conseguiria financiar toda a obra. Mas, em vias de regra, geralmente, a cota de financiamento é 80%. Mas tem exceções que pode financiar todo o valor, sim, dessa forma. Porque pode acontecer dela não ter o terreno também? Pode. E ela ter que financiar o terreno e a casa também? Na verdade, não é necessário ter o terreno. Também tem gente que tem essa dúvida. Mas eu preciso ter o terreno para construir? Não. Você pode financiar num único processo, com a mesma taxa de juros, dentro do programa Casa Verde Amarela, compra do terreno e construção. O nome dessa modalidade é aquisição de terreno e construção. É bem bacana, porque o cliente escolhe, ele que escolhe o lote. Faz tudo, então, já vi. Faz tudo junto, com a mesma taxa de juros. Ele escolhe o terreno, ele escolhe o projeto, escolhe o material. Então, possibilita ele escolher o lote, comprar o lote e construir num único processo. Dentro do Casa Verde Amarela, se for um imóvel de até 170 mil, somando o terreno, mais o orçamento da obra. E também tem valores maiores, imóveis de alto padrão. Também é possível financiar terreno e construção. Imóveis em locais de lazer. Só para dar um exemplo. Nós temos obras em andamento em Porto Rico. Então, um exemplo. Tem gente também que não tem conhecimento. Ah, como que eu faço? É possível lá fazer aquisição de terreno e construção. Fazer construção em terreno próprio. Para quem já é investidor, já tem o terreno. Então, tem essas possibilidades. Quem se enquadra no Casa Verde Amarela, é possível. E imóveis maiores, de alto padrão, também é possível fazer. Um assalariado consegue? Consegue. Consegue, sim. Então, assim, primeiro passo é fazer uma simulação. Na simulação, a gente vai definir quanto que a pessoa consegue de financiamento pela renda dela, qual vai ser a taxa de juro, qual o valor da parcela, o valor da entrada. Então, se a pessoa fala, ah, ok, para mim, ok, deu uma entrada, mas eu consigo, a gente já dá andamento ao processo. E ela escolhe o imóvel baseado nas condições que ela consegue fazer. Se faz uma simulação, então, se pode, né, a pessoa pode ter aí, financiar a sua casa, conforme. Agora, e o tamanho do imóvel, tem de vários tamanhos? Tem vários tamanhos. Não é os 60 metros, os 70 metros? Não, não, na verdade, assim, o que define o enquadramento da modalidade é o valor. É o valor. Entendeu? Então, se for um exemplo, no processo de aquisição de terreno e construção, para enquadrar no programa Casa Verde e Amarela, a soma do terreno mais a obra não pode passar de 170. Então, o que define é o orçamento total. O que define o enquadramento no programa é o valor. Você pode comprar um imóvel pronto também. A pessoa visitou o imóvel. O vendedor está vendendo a casa por até 170 mil, que é o valor da nossa região. Se enquadra no programa também. Então, assim, programa Casa Verde e Amarela, para a nossa região, até 170 mil. Eu digo, assim, para o Moarama, porque é pelo número de... É pela população, tá? O enquadramento. Tem algumas cidades que são 140. Mas é só pedir uma simulação para a gente, que a gente consegue passar certinho qual o valor que é em cada cidade, tá? Mas estamos falando, aqui em Moarama, 170 mil o teto. E se a pessoa quiser casa maior, pode financiar casa, apartamento, sobrado. Então, assim, dependendo do valor do imóvel, é a linha de crédito que a gente vai enquadrar o cliente. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu não sei se você vai poder responder. E na de implência, tem muito? Tem. Infelizmente, tem também. Por motivo da pandemia, né? Infelizmente, tem. Por mais que teve... A Caixa liberou negociação, liberou a pausa, né? Na parcela do ano passado. Hoje não está mais disponível. Mas no início da pandemia, o que a Caixa pôde fazer para incentivar foi feito. Carência de três meses, depois carência de seis meses no sentido de pausar a parcela, né? Mas, infelizmente, ainda tem. Então, assim, de qualquer forma, é feito um filtro para evitar inadimplência, né? Mas, de qualquer forma, ainda tem. Mas a gente trabalha fazendo o cadastro da melhor forma possível para evitar inadimplência. É. Agora, vamos imaginar, eu tenho a minha casa, a minha vida, mas eu, por motivo da pandemia, eu fiquei desempregada, eu não tenho como continuar pagando. Eu tenho que trazer alimentação para dentro de casa e a prestação vai ficando, né? Então, daí tem a pausa lá, vamos imaginar, de três meses, seis meses. Só que quando eu volto a pagada, eu tenho que pagar dobrado. Ou não? Não tem nada a ver. Não. Na verdade, a pausa hoje não está disponível. Sim. Mas teve. Teve. Teve a pausa, três meses, seis meses. Se a pessoa quisesse, era feita uma solicitação da pausa. Então, hoje, o que que orienta? Aconteceu, está numa situação difícil. Antes de virar, como se diz, essa bola de neve, procurar o banco e negociar. Quem tem FGTS, é possível usar FGTS, pode amortizar até 80% na parcela, tá? Aí a pessoa vai pagar uma parcela pequenininha durante esse período, está apurado, pode fazer isso durante o ano. Mas, assim, o que que a gente orienta? Aconteceu uma situação assim, que está difícil pagar a parcela, negociar com o banco, para, justamente, evitar a inadimplência. Ótimo. Porque vai virando a bola de neve, depois você não consegue mais pagar. Tenho minha casa, sou inadimplente, não consigo pagar mais as prestações, ficou difícil. E eu perco a casa? Então, se deixar de pagar duas ou mais prestações, a partir da segunda, já inicia um processo de execução. Porque os imóveis estão alienados, né? O sistema de financiamento é alienação fiduciária. Então, o imóvel fica alienado, mas deixar de pagar duas prestações já começa nesse sentido de sentença judicial. Então, qual que é o ideal? Passou apertado, já ir no banco e negociar, se tiver alguma dificuldade. Agora, quando, daí pegaram o meu imóvel, então eu não consegui mais pagar. O que que é feito com este imóvel? Leilão. Leilão. Isso, é um processo de leilão. Por isso que o, inclusive, o engenheiro, ele avalia o imóvel antes, né? Uma pra ver se o banco aceita aquele imóvel como garantia, aí ele atribui um valor de avaliação. Esse avaliação, esse valor de avaliação, ele é avaliação pra quê? Pra fins de garantia. Caso aconteça alguma coisa e o banco tenha que retomar o imóvel, já inicia esse processo de execução judicial e, posteriormente, o leilão. Os empresários, as pessoas, você imagina, eu quero ter vários imóveis, porque é uma renda que eu vou ter todo mês. Sim, sim. Eu posso, então, no dia de leilão, arrematar casas sem problema nenhum com a caixa? Pode, pode sim. Pode. Tempos em tempos é aberta essa questão de leilão, tem a modalidade de imóveis arrematados em leilão e é possível sim. Aqui em Morama acontece muito, na de implante? Na de implante, no caso? Acontece? Acontece um pouco. Eu acho que não só aqui, mas em todos os lugares, né? Aham, acontece um pouco. Que pena, né? Às vezes sonha com a casa e, de repente, fica desempregado e teve pessoas também que tiveram que negociar o salário com o patrão, né? Sim, sim. Tem tudo isso. Sim. Então fica difícil. Vamos imaginar, eu tenho a minha casa, hoje eu pago 700 reais de prestação. Certo. Né? E eu vou pagar esse valor até o resto das prestações? 25, 30 prestações? Não, na verdade, depende... Ou ela vai diminuindo? Depende do sistema, na verdade. Nós temos esses dois sistemas. Depende do sistema que foi feito cada contrato. Tem o sistema SAC, que é o sistema de amortização constante, onde ela inicia maior e ela vai caindo ao longo do período. E tem o sistema Price, que ela é, diria que ela é prestação constante. Então tem esse sistema de amortização. Então depende de como foi feito cada contrato. Então nós vamos ver agora com ela a situação de aposentados, pensionistas, se eles também podem financiar o seu imóvel com o que eles ganham todo mês. Muitas pessoas falam assim, eu não consigo, porque eu gasto quase tudo em medicamento. Como é que eu vou financiar um imóvel, né? E daí, Lê? Difícil, não é? É, mas é possível sim. É possível. É possível. Às vezes a pessoa tem outro participante para compor renda. Ou às vezes não tem, mas tem gente que é aposentado e continua trabalhando. Então, de repente, somada a aposentadoria, mais um salário, por mais que seja o mínimo, consegue estar financiando. Então, assim, tudo vai depender do valor da aposentadoria e da idade. Mas é possível sim, além do financiamento habitacional para aposentado e pensionista. A gente tem o crédito consignado também, que faz também a caixa, o banco, que tem as melhores taxas. Então, dá para fazer o empréstimo consignado. Ou se for específico para um imóvel, é possível sim. Então, por que o primeiro passo é a simulação? Porque na simulação a gente pede a data de nascimento da pessoa. O prazo é calculado pela idade e pela renda. Então, por isso que o primeiro passo é a simulação. Aí, na simulação, vai definir. Ah, com esse perfil, a prova, a gente dá andamento no processo. Mas a gente faz bastante processo também para aposentado. É possível sim. Até que idade para financiar? É assim, a regra é a idade da pessoa mais o prazo de financiamento não pode ultrapassar 80 anos e 6 meses. Então, a regra é essa. Então, assim, uma pessoa que tem 60 anos consegue? Consegue. Mas ela não vai conseguir em 30 anos. Porque o financiamento vai até 30 no Minha Casa Minha Vida, no programa Casa Verde e Amarela, e até 35 no SBPE. Então, a pessoa não vai conseguir em 35, vai conseguir só 20. Então, a pessoa que tem um pouquinho menos consegue em 25 ao invés de 30. Então, por isso que na simulação, a gente pede a renda e a data de nascimento, porque é isso que vai definir o prazo para aquela pessoa, para aquele perfil. A simulação, ela é bem personalizada. Então, por isso, não tem uma simulação para eu te passar aqui, uma simulação padrão para todo mundo. Então, a simulação é personalizada, a gente pede a data de nascimento, se é servidor público, a renda comprovada. Então, assim, aí o sistema faz um cruzamento de informações e vê aproximadamente quanto que é a prova para aquele perfil. Então, a simulação, ela é bem personalizada mesmo. Varia de cada perfil de cada cliente. Vou te fazer uma outra pergunta em cima disso. Já que nós estamos falando de pessoas aposentadas, né? Tem pessoas aposentadas com 40 anos, 50 anos. Sim. Mas tem aquela que se aposentou com 75 anos e ela vai financiar a casa, então são 20 meses para pagar, 20 anos para pagar, não 20 meses, que bom se fosse 20 meses. Mas 20 anos para pagar. Que Deus o livre. A pessoa que financiou, ela falece. Como que fica toda a situação? Sim, inclusive por isso que no financiamento habitacional, ele, em todas as parcelas, ele possui o MIP, que é o seguro de morte e invalidez permanente. Então, ele é composto em todas as parcelas, desde a primeira parcela do financiamento. Então, assim, se uma pessoa fez sozinha, a pessoa fez sozinha o financiamento, ele cobre 100% daquela pessoa. Se ela falecer, o bacana é que não fica dívida para a família. O financiamento, ele é quitado e vai para os herdeiros legais. Aí, se for casal ou mais participantes, é de acordo com a renda de cada um. Então, assim, se um dos dois faleceu, foi feito o financiamento no nome de um casal. Aí, eles comprovaram renda, os dois, 50% ou 50%. Então, ele é responsável por 50% daquela parcela. Aí, um dos proponentes vem a falecer, então, ele quita a parcela proporcional à parte dele e o outro que ficou vai pagar uma parcela menorzinha, compatível com a renda dele. Porque a Caixa entende que ele ainda tem renda para continuar pagando. Isso se tiver renda. Mas, agora, se um é responsável por 100% do contrato e o outro não tem renda, o financiamento, ele quita 100% e vai para os herdeiros legais. É porque, com certeza, tem muitas pessoas que fazem sozinha isso. Tem bastante. Não tem um parceiro, né? Tem, tem. Nesse caso, se acontece alguma coisa, o financiamento quita. É quitado. Não fica dívida para a família. Pode ficar despreocupado. Não é nem opcional. Ele é composto em todas as parcelas desde o início do financiamento. Até hoje, estou fazendo essa pergunta porque eu já ouvi isso. Olha, se você tem a casa lá, você financiou a casa verde e amarelo, que é a minha casa, a minha vida, mas também se você falecer, quem vai continuar pagando as prestações é a tua família. Não, não. Muito pelo contrário. O financiamento, ele é quitado. Ele é quitado. Ele é quitado para não ficar dívida para a família. E ele é quitado e vai para os herdeiros legais. Salvo nesses casos que eu comentei. teve composição de renda e a outra pessoa tem renda para continuar pagando proporcionalmente a renda dela. Entendeu? Mas, assim, caso contrário, se os dois vierem a falecer ou se um só for responsável por pagar a prestação, não fica a dívida para a família. É tranquilo. Agora, com tudo isso, vamos imaginar, eu estou com 70 anos, eu vou financiar a casa. Eu sou aposentada, mas eu tenho um filho. E daí, esse filho quer ter a casa dele. O que ele vai fazer? Ele se joga em cima do pai para ser descontado a aposentadoria do pai. Isso pode? Porque daí o pai pode falecer meio cedo e ele ficar daí livre, leve e solto sem ter prestações para pagar? Ou não? Na verdade, a caixa aceita a renda familiar, mas o que seria mais vantajoso nesse caso do filho, ele fazia no nome dele. Se a casa é para ele, ele fazia no nome dele. Até porque ele vai ter um prazo maior e a prestação dele vai ficar mais barata. Tem esse porém também. Porque entra a data de nascimento do mais velho. Então, se entra o filho e o pai junto no financiamento, a data de nascimento, o prazo remanescente vai ser sobre o mais velho. Então, por isso tem que ver se vale a pena. Se eles realmente moram juntos e querem comprar juntos, ok. Entendeu? A caixa aceita a renda familiar, não tem problema. Pai, filho, mãe e filho podem fazer financiamento juntos, sim. Tá? Mas se a casa for só para o filho, para ele morar com a família dele, o ideal é ele fazer no nome dele. É, porque pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Porque tem aquilo que... Pai, faz... Eu quero minha casa. Então, agora, você aposentado vai ser descontado de você. Porque, infelizmente, tem muito disso. A gente já fez matéria a respeito de filhos que se aproveitam da aposentadoria do pai, que fazem compras, que daí todo mês é descontado aquele valor, né? Então, eu acho que tem filhos que podem se aproveitar dessa situação. Diz assim, ah, meu pai já está com 75, 80 anos, então, ele não vai ficar muito por aí. Então, daí eu fico livre, ele faleceu, a casa ficou quitada, para mim. Não pode levar tudo para esse lado também? Tomara Deus que não. Vai de cada pessoa, tomara que não. Vai de cada pessoa. A honestidade. Tomara que não. E também não vai ser vantajoso para ele fazer dessa forma, porque o prazo, dependendo da idade do pai, o prazo que sobra vai ficar curtinho, a prestação dele vai ficar muito mais cara. Não dá para ele contar com isso, digamos assim, né? Então, o correto não seria fazer dessa forma. Verdade. Lê, a casa está pronta, eu financei minha casa, está prontinha, eu não vou morar nela. Daí, até então, até às vezes, você quer fazer uma ampliação, você quer fazer uma coisa, outras para não deixar vazia, porque, gente, cá entre nós, né? Casa vazia, eu vou falar de uma arama, não dá para deixar a casa vazia, porque roubo todos os fios, todas as instalações da sua casa. É um tremendo de um prejuízo. Então, para não ficar uma casa vazia, você deixa uma alugadinha lá, até você terminar de fazer o que você deseja, né? E essa casa, ela pode ser vendida em quanto tempo depois de pronta? Ou não pode ser vendida? A casa verde e amarela? A casa verde e amarela pode ser vendida depois de um tempo, tá? O objetivo não é esse, né? Sim, de não vender. O objetivo é não vender, o objetivo é para moradia, até no contrato tem uma cláusula, a pessoa compra para moradia, a pessoa não pode comprar para terceiros, né? Ela compra para moradia própria. Mas se acontecer alguma coisa, mas são vários fatores que fazem a pessoa precisar vender o imóvel. O objetivo é vender divórcio, mudança de cidade, vários fatores, tá? Então, é possível? Sim, é possível vender um imóvel financiado. Se ela vender antes de cinco anos, ela precisa devolver o subsídio proporcional, o subsídio que ela teve na época do contrato. Se já passou o período, ela vende normalmente como imóvel usado. Você sabe mais ou menos quanto tempo? Qual é esse período? Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. É cinco anos, então? A questão do subsídio. Não que não pode, mas se acontecer alguma mudança e precisar vender, você precisa devolver o subsídio que você teve proporcional ao tempo que você utilizou o imóvel. Nessa modalidade, né? Casa verde e amarela, mas num outro tipo de financiamento, você pode normalmente também fazer o financiamento vendendo. A gente chama de interveniente quitante. Eu vendi para você, estando financiado, o financiamento é quitado, o meu saldo devedor e você passa a fazer um novo financiamento para você. É possível vender o imóvel financiado, sim. Entra como imóvel usado, no caso. Sim, sim, sim. Já foi vendido. Sim. Agora, por exemplo, eu tenho minha casa financiada e aconteceu tudo que está acontecendo em pandemia, porque deixou muita gente, vamos falar assim, mal das pernas, né? Financeiramente. E eu não estou conseguindo mais pagar as prestações. Já deu três meses, quatro meses. e eu posso ir para a caixa, sentar lá com o gerente, não sei com quem, e falar assim, olha, eu não estou conseguindo mais pagar, eu preciso vender esse imóvel. Ele também tem que pagar esse subsídio? Ou não? Na verdade, assim, depende em que estágio que está essa questão de... Quantas parcelas, já pagou. Depende. Depende do caso. Depende de quanto tempo que ele pagou. Então, por isso que a gente orienta. Aconteceu uma situação esporádica. Qualquer anormalidade. Qualquer anormalidade. Não tem FGTS mais para estar utilizando. Não tem uma outra forma. Não está conseguindo vender. Então, se a pessoa não conseguir vender o imóvel, então, o que a gente orienta? Não abandonar. Não deixar de pagar as parcelas, não. Ir lá no banco, conversar. E, primeiramente, tentar negociar. Então, isso é difícil de responder exatamente, porque depende da situação em que está o contrato. Se já foi para a execução, judicial, se ainda está interno, se ainda não foi. Então, depende de que andamento que está o contrato. Mas, a orientação é fazer de tudo para não deixar acontecer. Mas, se acontecer da pessoa precisar vender, ok, pode vender. Se conseguir achar o comprador, vende como imóvel usado e quita o financiamento dela. É porque tem muitas pessoas que falam assim, meu Deus do céu, eu não vou mais conseguir pagar. Eu vou morar com meus pais, como aconteceu. Nós até entrevistamos um rapaz aqui, que ele tinha o imóvel dele e tudo, mas aconteceu o que aconteceu. Ele teve que voltar a morar com os pais. Ninguém sai de casa para depois voltar, né? Para morar com os pais de novo. E aconteceu este fato. Agora, a partir do momento que ele chega, eu vou, eu não consigo mais, eu estou entregando o meu imóvel, ou ele vende esse imóvel, que valor que ele vai vender. Ele vai ter que fazer todos aqueles cálculos do que ele já investiu no imóvel, ou ele vende um valor fechado que hoje, mais ou menos, essas casas estão sendo vendidas a 160, 70, 180 mil. Eu vendo esta casa por 170 mil e você continua pagando as parcelas, como que faz? Você não vai pagar mais as parcelas, porque você me pagou os 180. então quer dizer que a dívida vai ficar sobre mim. A dívida, é o novo financiamento. É o novo financiamento. Que vai ser de acordo com o perfil de quem está comprando. Então não é porque eu pago 600 de prestação que você vai pagar 600. Sim. É o novo financiamento, ele quita o saldo devedor do proprietário anterior e a pessoa que está comprando faz o novo. Aí a parcela vai ser de acordo com as condições dela, com a idade dela, com a renda dela. Então é o novo financiamento. Mas é interessante porque daí quita para quem não está conseguindo mais pagar o imóvel, ele quita o financiamento e o novo proprietário paga as parcelas dali em diante, mas de acordo com as condições dele. É feita a análise de cadastro, avaliação de imóvel. É o novo processo de financiamento. Então é começar tudo de novo. Para quem está comprando, sim. Que interessante isso. Essas dúvidas eu tinha a respeito para falar sobre a minha casa, a minha vida, antigamente era a minha casa, a minha vida, que agora é verde, amarela, acho lindo o nome. Então agora ficou, acho que claro para vocês como que funciona. Leia, vou te deixar bem à vontade, você dando um recadinho para o pessoal de casa a respeito do nosso bate-papo. Se eu não te perguntei alguma coisa, pode esclarecer sem problema nenhum. Fique bem à vontade. Então tá. Obrigada, Tamires. Vou falar um pouquinho sobre as modalidades de financiamento que muita gente ainda não tem conhecimento. Então através do nosso correspondente, que é o correspondente central, a gente é correspondente credenciado da Caixa Econômica, tem vários tipos de processo. Então apesar, hoje a gente fala muito de casa verde e amarela, então tem a possibilidade de financiar um imóvel pronto. O imóvel pronto, ele pode ser novo, ele pode ser usado, tem a possibilidade de fazer a compra do terreno com a construção, que é a modalidade de aquisição de terreno e construção. Quem já tem o terreno, já tem o terreno, você pode financiar só a obra no terreno que você já tem o seu nome. Tem uma modalidade também que ela estava inativa durante um tempo e ela retornou que é a aquisição só de terreno. Então a pessoa quer comprar só um lote para construir depois. Ou investidor também, é bem interessante. A pessoa quer financiar só o terreno, pode financiar só a compra do terreno, sem construir também. E tem a questão de quem já tem o seu imóvel e quer melhorar, fazer uma área de lazer ou fazer uma reforma e deixar a casa do jeito que ela sempre sonhou na modalidade de reforma e ampliação. Então tem todas essas opções de financiamento pela Caixa com as melhores taxas. A opção do programa Casa Verde Amarela para quem enquadra e para outras modalidades tem a linha SBPE que também tem as taxas de juro muito especiais. São as melhores taxas do mercado, são as linhas da Caixa. Então a gente atende tudo isso no correspondente. Além do financiamento habitacional de todos esses, tem outros serviços que a gente faz no correspondente também. Abertura de conta, a gente faz. Conta corrente, conta poupança, cartão de crédito, consórcio também, de veículo e de imóveis. O crédito consignado, a gente trabalha, atende no correspondente. quem é precisando de dinheiro, tem uma modalidade que é o real fácil caixa. Então a pessoa já tem o imóvel, ela dá esse imóvel garantia e pode pegar em dinheiro e usar para outras finalidades. Então tem várias opções e a vantagem de ser atendida aqui no correspondente que não tem fila, muita gente reclama de filas, não precisa ir até a Caixa. Então você precisa de financiamento, tem um sonho de ter o seu imóvel ou melhorar o que você já tem, você é atendido aqui no correspondente central. Ótimo, que bate-papo gostoso, Lê. Obrigada. Lê, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente. Muito obrigada pelo convite. E até uma próxima. Obrigada pela oportunidade, até a próxima. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha, já já com vocês.